Hoje vamos conhecer um pouco mais do grupo de amigos que queriam se tornar grandes intelectuais. Eles foram o embrião dos Inklings para Tolkien. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Tea Club Barovian Society, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho, depois já toca o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Naquele período em que o Padre Francis proibiu Ronald de encontrar Idith enquanto ele não alcançasse a maioridade, a escola se tornou o centro da vida de Tolkien. Ele encontrou bons companheiros na King Edward's School. Aos 19 anos, Ronald queria esquecer a atração pela Companhia Feminina, ou seja, Idith, já que teria que ficar um tempo sem vê-la. Por isso, sua atenção se voltou para a amizade, e desde então associou a Companhia dos Amigos às coisas boas da vida. A biblioteca da escola era uma instituição importante, e ficava sob o controle de um mestre. Mas, na prática, eram os alunos veteranos quem a administravam. Em 1911, alguns desses bibliotecários eram Ronald Tolkien, Christopher Wiseman e R.Q. Gilson, filho do diretor. Esse pequeno grupo acabou se tornando uma espécie de clubinho chamado Tea Club, o clube do chá. Isso porque eles se reuniam na biblioteca e lá bebiam chá, ainda que fosse contra as regras. Na época do verão, o grupo saía e se reunia na Barrow's Stores, na Corporation Street. Lá havia um salão de chá com um compartimento mais reservado. Os amigos o chamavam de vagão ferroviário, e ali acabou se tornando o seu local preferido. Com a mudança para Barrow's Stores, o nome do grupo foi alterado para Barrowian Society. Por isso que, posteriormente, o grupo ficou conhecido como Tea Club Barrowian Society . Houve alguns membros que entraram e saíram, mas o núcleo principal e estável era formado por Ronald Tolkien, Christopher Wiseman e Robert Kielter Gilson. Gilson era mais voltado ao desenho e gostava de pintura renascentista do século XVIII. Wiseman dedicava-se mais às ciências naturais e à música, sendo um excelente matemático e compositor amador. John Ronald, como Tolkien era chamado, tinha habilidade nas línguas germânicas e filologia, além de viver imerso em textos nórdicos. O elemento em comum entre esses companheiros era o conhecimento meticuloso da literatura greco-latina. A partir dos gostos semelhantes e diferentes, e da troca de conhecimentos, nasceu a amizade. Para o grupo, Tolkien costumava recitar Beowulf, Pérola, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, e também contar episódios das sagas nórdicas. Depois entrou um quarto membro, Geoffrey Bash Smith. Não era um classicista como os outros, mas era um grande conhecedor da literatura inglesa, especialmente poesia. G. B. Smith já criava suas próprias poesias, assim como Tolkien. Aos 18 anos Ronald já tinha algumas poesias criadas, embora não fossem muito boas. Mas em 1910 ele já tinha criado uma peça chamada Wood Sunshine, Sol na Floresta, que falava de fadas e duendes. Podia até parecer estranho que um garoto de 18 anos, que gostava de jogar rugby e das sagas nórdicas, estivesse falando de fadas. Possivelmente havia ali uma influência de J. M. Barrie e sua peça do Peter Pan. Em abril de 1910 ele assistiu essa peça e ficou encantado. Mas havia também algo retirado do poeta católico Francis Thompson, o qual Tolkien admirava muito. Na época, Tolkien participava da Sociedade de Debates. Na King Edward's School havia o costume de conduzir um debate inteiro em latim, e isso era tarefa fácil para Tolkien. Uma vez fazendo o papel de um embaixador grego no Senado, ele falou apenas em grego. Numa outra oportunidade, caracterizado como emissário bárbaro, ele falou em gótico fluente. Outra vez foi em anglo-saxão, o inglês antigo. Em 17 de dezembro de 1910, conseguiu uma bolsa para estudar no Exeter College, em Oxford. Se tivesse se esforçado mais, tinha plena capacidade de conseguir uma bolsa maior. Mas ele conseguiria ir para Oxford juntando o auxílio de uma verba de conclusão na King Edward's e a ajuda do Padre Francis. Já naquele tempo, além das sagas nórdicas, ele se interessava pelo Kalevala, ou A Terra dos Heróis, sobre o qual nós falamos tudo lá no TT nº05. O Verão de 1911 foi o último período que Ronald passou na King Edward's. Terminou com uma adaptação da peça grega A Paz, de Aristófanes, na qual Tolkien interpretou Hermes. Em outubro, Ronald já estava indo para Oxford para começar a faculdade no Exeter College. Ali, além dos clubes da própria faculdade, ele acabou criando o seu próprio, chamado de Apolaustics, que significa Amantes da Boa Vida. Era formado principalmente por calouros como ele. Esse grupo era mais sofisticado do que o TCBS, já que nele havia discussões, palestras, debates e jantares extravagantes. Mas o intuito por trás das reuniões era o mesmo da TCBS. Mas o antigo clube de chá não tinha acabado. R.Q. Gilson, ou R.Q. Gilson, e Christopher Wiseman ainda eram alunos da King Edward's School, e eles estavam preparando a encenação de uma peça teatral. Escolheram The Rivals, de Sheridan, e distribuíram os papéis entre os amigos. Ronald foi para Birmingham para participar dessa peça, e ele ficou com o papel da Senhora Malaprop. Depois do ensaio geral, mais uma vez os membros da TCBS foram para Barrow's Stores e se encontraram no vagão ferroviário, só que agora eles estavam todos caracterizados com os figurinos da peça. E a revista da escola fez o seguinte registro sobre a peça. A Senhora Malaprop, de J.R.R. Tolkien, foi uma verdadeira criação, excelente sob todos os aspectos e não menos na maquiagem. R.Q. Gilson, como Capitão Absolute, foi um herói muito atraente, carregando com admirável espírito e habilidade o fardo de um papel bem pesado. E no papel do velho colérico Sir Anthony, C.L. Wiseman foi extremamente eficaz. Entre os personagens menores, a representação de G.B. Smith, do difícil e ingrato papel de Falkland, foi merecedora de grandes elogios. Tudo aquilo que envolveu a apresentação consolidou ainda mais a amizade de Tolkien e de B. Smith, que agora realmente era considerado um membro pleno do TCBS. No outono de 1913, Smith também foi para Oxford, só que para o Corpus Christi College, onde estudaria inglês. Gilson e Wiseman tinham ido para Cambridge. De vez em quando, os quatro amigos se encontravam. Em 1914, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. G.B. Smith já tinha se alistado no Corpo de Fuzileiros de Lancashire. Tolkien tentou entrar para o mesmo regimento, e quem sabe poderia ir para o mesmo batalhão. No Natal daquele ano, os membros do TCBS se reuniram em Londres na casa da família de Christopher Wiseman. Passaram a maior parte do final de semana fumando cachimbo e conversando. Embora tivessem se separado, os amigos nunca perderam contato. Realizavam encontros esporádicos como esse e sempre trocavam cartas. Eles tinham esperança de realizar algo importante juntos. Depois do encontro do final de 1914, Tolkien se voltou mais para a poesia. Daquela época, remontam O Homem da Lua Desceu Cedo Demais, que acabou entrando depois em As Aventuras de Tom Bombadil e Goblin Feet. Os amigos da TCBS liam os poemas e davam suas sugestões a Tolkien. Voltando às atividades de guerra, Smith entrou para o 19º Batalhão de Fuzileiros Lancashire, mas Tolkien foi arregimentado para o 13º. Antes de partir para o confronto, Tolkien casou-se com Edith, como nós contamos em mais detalhes lá no TT nº 221. Na Batalha do Somme, na França, também estava outro membro do TCBS, Rob Gilson, só que ele estava servindo no regimento de Suffolk. Tolkien, que até o dia 6 de julho não havia participado de combate efetivo, estava preocupado com Gilson e Smith. Felizmente, Smith apareceu em Bosingcourt, onde Tolkien estava, e eles tiveram alguns dias para conversar e discutir assuntos que gostavam. Até que chegou a vez de Tolkien efetivamente entrar em combate. Quando retornou, encontrou uma carta de J.B. Smith. 15 de julho de 1916. Meu caro John Ronald, li no jornal hoje pela manhã que Rob foi morto. Estou a salvo, mas que importância tem isso? Por favor, fiquem comigo, você e Christopher. Estou muito cansado e terrivelmente deprimido com essa notícia horrível. Agora percebemos, desesperados, o que o TCBS realmente era. Oh, meu caro John Ronald, o que vamos fazer? Sempre seu, GBS. Em resposta a Smith, Tolkien disse, Não me sinto membro de um corpo completo. Sinto honestamente que o TCBS acabou. Ao que Smith respondeu, O TCBS não acabou e nunca acabará. Em 19 de agosto de 1916, Tolkien e Smith se encontraram novamente e se viram nos dias seguintes. No final de outubro, Tolkien começou a sofrer de febre das trincheiras. Em novembro, foi realocado de volta à Inglaterra. Já perto do Natal recebeu uma carta de Christopher Wiseman, que estava servindo na marinha. 16 de dezembro de 1916. Meu caro JR, acabei de receber notícias de casa sobre GBS, que sucumbiu a ferimentos de granada que sofreu em 3 de dezembro. Não posso dizer muito a esse respeito agora. Humildemente rogo a Deus Todo-Poderoso que possa me considerar digno dele. Cris. Smith estava caminhando por um vilarejo quando uma granada explodiu atingindo seu braço e coxa direitos. Tentaram operá-lo, mas já havia gangrena. Pouco antes, ele tinha escrito uma carta para Tolkien. Meu principal consolo é que se eu morrer hoje, vou sair em missão daqui a alguns minutos, ainda restará um membro do grande TCBS para expressar o que sonhei e no que todos concordamos. Pois a morte de um dos seus membros não pode, tenho certeza, dissolver o TCBS. A morte pode nos tornar repugnantes e indefesos como indivíduos, mas não pode acabar com os quatro imortais. Uma descoberta que vou comunicar a Rob antes de sair hoje à noite. E você, escreva também a Christopher. Deus o abençoe, meu caro John Ronald, e possa você dizer as coisas que tentei dizer, muito tempo depois de eu não estar aqui para dizê-las, se for esse o meu destino. Sempre seu, GBS. As palavras de Smith ecoaram forte no coração de Tolkien, que agora usaria a inspiração do TCBS para criar sua própria mitologia. Dos bons amigos, somente restou Christopher Wiseman, o qual foi homenageado por Ronald ao batizar seu filho Christopher Tolkien. A amizade durou até o fim de suas vidas, um pouco mais distante talvez, mas sem nunca esquecer o companheirismo de antigamente. E na segunda-feira, digamos que ele Whatever you Need How To Life Final para criar sua própria mitologia. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão contribuindo para a evolução do canal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. E seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a nossa evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Clica no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros, os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. E já aproveite e clique no link também que está na descrição para assinar a Amazon Prime e assim também ajudar o canal. E ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!